André Luiz está perguntando aqui, Jorge, tem alguma documentação específica sobre criação de bindings para linguagens? Eu vi de alguns repositórios, como o de Lisp, mas nunca entendi como funciona, não achei doc clarificando. Eu não sei se eu posso falar muito, porque eu também não entendo. O que eu sei é de JavaScript para C e um pouco de Python para C. Mais do que isso eu não posso comentar. JavaScript e Python usa G Object Introspection. Tipo assim, você escreve uma biblioteca em C, você coloca essa documentação toda aqui, e faz o GTK, integra ele com introspecção. Vamos ver aqui. Então aqui no arquivo Mazon, que é o arquivo de compilação, você fala assim, generate gear, que é para gerar essa cola para outras linguagens de programação. Aí na outra linguagem de programação, sei lá, em JavaScript, o que o pessoal faz? Eles pegam e usam essa biblioteca chamada libgi-repository. Vai ter todas as informações dos tipos, das classes e tudo mais. E aí você consegue fazer isso em Lua também, em Python também usa a mesma coisa. Você escreve código em C, no caso de JavaScript C++, que lê, que usa essa biblioteca aqui para pegar, tipo assim, carregar uma biblioteca, ver quais classes que existem, quais são os argumentos de uma função. A função é um método ou é uma função separada, esse tipo de coisa. E eu imagino que para outras linguagens de programação você vai precisar fazer um trabalho parecido. Agora, tem outros casos, tipo assim, C++, o pessoal, até onde eu saiba, eles não usam isso. Então eles fazem manualmente tudo, eles não têm... Eles fazem uma loucura lá que está meio quebrada. E o pessoal do Rust também, eu acho que eles não usam essa biblioteca, GI Repository. Eu acho que eles fazem tudo na mão também. Trabalho pra caramba, trabalho manual. Eu não recomendaria fazer tudo manualmente, eu recomendaria usar isso daqui. Você escreve um código que funciona para todas as classes, todas as... O pessoal do Rust tem que, por exemplo, tem que escrever bindings para LibidWyta, para GTK, para Lib não sei o que, para GTK Source View. Para cada biblioteca eles têm que ir lá e manualmente gerar ou escrever coisas. É um saco. JavaScript já não tem isso. Usa essa biblioteca aqui, então todos os bindings são gerados automaticamente. Digamos assim. O Felipe está falando aqui, acho que escrever bindings na mão tem a vantagem de poder deixar o código mais idiomático com a linguagem que está usando. Isso é um bom ponto. E eu não vou mentir para vocês. JavaScript também tem algumas coisas manuais. Então vamos abrir aqui, ó. GJS. Aqui, gente, não tem segredo. Não tem nada que funcione de maneira mística. A gente vai abrir todo o código de tudo. E a gente vai ver tudo. Não tem... Não tem misticismo aqui. Vamos ver aqui. Eu acho que estava em módulos. É... Overrides. Aqui... Então, o JavaScript... Deixa eu dar um zoom aqui. Ampliador. O JavaScript também tem algumas coisas que eles adicionam, tipo assim, manualmente para deixar... Para fazer algumas funções, algumas funcionalidades das bibliotecas base do Gnome mais idiomáticas. Então, vou dar um exemplo aqui. JSObject, que retorna, tipo assim, uma outra função. Tem várias coisas aqui. Tem várias funções aqui que estão aqui para ajudar. O próprio Gnome Shell, além de... Tipo assim, isso daqui é o que o próprio GJS coloca em cima do... Em cima dos bindings. Mas o Gnome Shell também coloca outras coisas além do que o Javascript coloca. Então, tem função para tudo. Tem várias funções internas aqui. Vamos ver aqui. Class init. Tem... Ah, tem erros diferentes. Tem... Enfim, tem várias coisas que facilitam a vida na hora que você vai escrever código em Javascript. Isso também tem. Até certo ponto, isso também existe no código idiomático. Também tem no Javascript. Só que isso daqui é uma camada acima do G.I.Repository, que é introspecção. Então, Javascript pega a introspecção, lista todas as bibliotecas e aí depois coloca essas coisas manuais em cima dessas bibliotecas. E mais, o próprio Gnome Shell também. Gnome Shell, vamos abrir. E o código do Gnome Shell. Vamos ver aqui, ó. É... Eu acho que está em... UI... Eu acho que está em Environment. Aqui mesmo. Então, o próprio Gnome Shell, por exemplo, muda algumas coisas no Clutter. Vê aqui embaixo tem mais... Tem mais coisa. Então, ele pega, por exemplo, a classe ClutterHector. E coloca uma função nova. Que não existe na classe original, escrita em C. Coloca uma função chamada Ease. Que chama... Que faz isso daqui. Aí faz outras coisas, entendeu? Então, eu... O que você...